Opa, e aí galera, beleza? Cara, eu acabei de ver o vídeo aqui do... Do Odd News, né? E ele meio que tretando com o Subtosco. E lá ele levantou uma questão... Sobre as críticas, né? Que ele recebe, o haterismo que ele recebe. E o problema, cara, que eu vejo... Na maioria dos vídeos seu, né, Odd News... É que você se intromete na vida privada das pessoas, né? Por exemplo, quando você faz críticas ao relacionamento interracial... Intergeracional, e etc... Você tá se intrometendo na vida das pessoas. Entendeu? O que uma pessoa faz, tipo, quem ela quer se relacionar... É problema dela. Entendeu? O mesmo caso na questão LGBT. Por exemplo, eu critico os LGBTs também. Várias coisas, né? Por exemplo, ideologia de gênero. Entendeu? Isso é passível de ser criticado. Agora, se a pessoa vai cortar o órgão... Ou não... Vai cortar o seis... Vai fazer qualquer mutilação do corpo... Ou... Readequação de corpo... O problema é dela. Entendeu? Se eu quiser pegar uma faca aqui e cortar a minha perna... O problema é meu. Se eu quiser arrancar um dedo meu... O problema é meu. O problema é eu fazer isso em outra pessoa. Entendeu? Então... Essa é a crítica. Né? A maior crítica é essa. Se intrometer... Na particularidade das pessoas. Entendeu? E é isso aí, galera. Recadinho rápido aí. Fui. Um adendo aqui no finalzinho. Tá? Se a crítica do Odinilson fosse voltada... A... A readequação... Ser feita com... O dinheiro do SUS... Até seria válido. Tá? Mas... As pessoas fazerem a readequação com o dinheiro delas... Cara... Isso... Entendeu? Não faz sentido nenhum. Tá? E é isso aí. Até a próxima.